Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, de mais nada, peço para vocês se inscreverem no canal porque mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então se inscreve logo, é de graça, não custa absolutamente nada. E deixa o seu like. Pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa repercussão toda do Faustão Bolsonaro, por que ele falou aquilo, a quem ele disse, as palavras imbecil, idiota, enfim, né? Então galera, prestem muita atenção, porque ele respondeu e ele disse isso aqui. Vamos aqui direto e reto ao posicionamento do Faustão. Em nenhum momento eu falei a respeito do atual presidente, muito menos dos eleitores, no termo imbecil. Usei para explicar que muitas vezes um político imbecil que não está preparado para ser eleito não sabe por que está lá, acaba entrando nessa onda da vaidade e esquece dos problemas do país. Como estamos em novos ares, ou pelo menos com expectativa, o que a gente espera é que todo mundo reze para que os novos políticos eleitos, deputados, senadores, governadores, presidentes da república, ministros indicados, também tenham consciência dos verdadeiros problemas do Brasil. Então, nesse vídeo aqui ele esclarece que não foi para o presidente Jair Bolsonaro. Essa foi a resposta de Faustão. E vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se tivermos outras atualizações dessa situação aí, né? Que ficou bem chata, colocamos aqui no canal. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal. Repito, mais de 80%. Passa por aqui e se esquece de se inscrever. Então, se inscreve agora, vai. Antes que você se esqueça, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus.